Jogou contra um 5, mas agora vai ser difícil, querido. Vamos aí, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos prático. Vamos grudar agora, hein. Vamos grudadinho. Ó, vai ter um confronto ali já, ó. Olha, 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 a gente tem cara ali já. Ah, joguei essa aqui. Aqui, ó. Defende aqui, defende aqui. Vou dar uma granada. Estuda. E, pão, consegue vir aqui? Ih, me deitou. Puta, tem um cara aqui atrás, ó. Atrás desse post que eu tô aqui. Boa, bomba, ele tá no chão, ele tá no chão. Pode ruxar aqui, tem dois no chão, tem dois no chão. Era ele, ele pão. Levantou, levantou. Puta vida. Aí, ele pão, eles tão vindo aqui, ó. Aê, valeu, Sinks. Dá em 6, ai. Quase deu merda, mano, quase deu merda. Tô sentindo, tô sentindo perigo. Você deu a tua vida pela minha, Sinks. Valeu muita pena não, hein. Ah, eu tô me morto. Nunca troca o chão do zonco, cara. Pode ser uma cirada. Queria que eles viessem pra cá, mano. Tô com o C4 no caminho aqui. Não tem medo não. Chego ruxando já, ó, pra ti. Cadê ele, pau? Pegar por trás dos caras, hein. Ah, deitou aí o cara aqui. Bijão, me levou um socão. Me levanta aqui. Ih, bomba, bomba. Ah, por que ele põe no... Ah, velho. Boa, derrubou, mano. Derrubou. Ela tá caída ali, aquela piranha. Caralho. Aqui, ó, cara, aqui, ó. Tô tentando enxergar. Ai, ele é. Granada, subiu. Boa, boa. Dá uma ajuda aqui. Dô, 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 calma aí. Nas costas, nas costas, Duda. De costas, de costas, de costas, galera. De costas. Vai, Lipão. Levanta e corre pra lá, Lipão. Eu queria só chegar nas costas do cara, eu dei a volta no mapa. Caralho, não conheceu o mapa, é foda. Ele matou e voltou, mano, pra lá. Ah, de boa, de boa. Ah, não quer isso, do rombado mental. Uncharted, de boa. Tamo como? Muita. Jogo bom, jogo bom, vocês não jogam, né, Dudinho? Na hora de jogar jogo bom, eu não quero. Tamo jogando, jogo bom. Meu Deus, eu não jogo caço. Ó o cara aqui, ó. Mata, mata ele. Aí, mata ele. Ó o meu assassino, pegou o maluco aqui, ó. Que zinho. Da hora, da hora. Nossa, tenta matar o ajudante do Patifili. Cadê aí, velho? Cadê esse cara aí? Ó, meu ajudante puxou. Meu ajudante correu, eu vou com ele. Meu ajudante correu, eu vou com ele. O ajudante vai como, mano? Galera, vai com sangue no zóio, hein? Sente o cheiro desse cara. Vai, 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 vai. Levei, levei alguém aí. Nem sei o que aconteceu, mas levei. Aí, aí, nas costas, eu tô zipando. Caraca, tio. Macumba, 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 sujo. Eu bati, falou, mano. Ó, tordei um cara na gana. Vai, time, a gente tá jogando bem, a gente tá até ganhando, mano. Vou pegar o Brutamontes aqui, ó. Eu vim por trás, velho. Aí, peguei o Brutamontes, hein? Boa, garoto. Ó, tem dois no chão aí que eu vi, hein? Alipão, pega, Alipão. Nas costas, Alipão, nas costas. Boa, Alipão. Aí, peguei, peguei, peguei. Caiu, 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 tá no chão. Boa, time, cacete. Cacete. Aí sim. Alocadinho aqui, mano. Juntinhos, juntinhos, juntinhos. Mano, se o Brutamontes defender esse corredor aqui, é GG, velho. Vamos lá, simples, vamos lá. Eita. Ó, o Lipão, cara, não cometeu suicídio. Ó, o Brutamontes tá ali, vamos pra aqui, vamos pra aqui. Ô, não, não, ô, Lipão, não vai não. Vamos ficar aqui, perto do Brutamontes. Vamos continuar com ele, vamos continuar com ele aqui no corredor. Ele é o nosso quinto elemento, mano. É o nosso do Jero. Ó, os caras tão vindo aí, ó, os caras tão vindo. Tudo ali, ó. Tudo junto. Vou chamar o ajudante aqui também. Ó, tem que ter um. É o ajudante esse dali, ou o Sinks? É, o ajudante. Ô, se eu agarro os caras ali, pô, é do caralho. Ó, ele agarra alguém, ele agarra alguém ali, ó. Ah, eu sei, eu sei o que é. Nossa, já devemos dois aqui, mano. Caraca, grupo de termina isso aqui, mano. Tô seguindo ajuda. Ó, ajuda aí, ó. Ó, chacinho. Ó, o deita aí, ó. Nossa, velho, nossa, velho. O maluco virou pedeira, velho. Nem tem velório, mano. Segue o ajudante, segue o ajudante, segue o ajudante de pão aí. É, vai que o cara... Ixi, a massa, a massa. Ixi, a massa. Taca a granada, menino. Aí, ele tá morrendo já, velho. Aê, porra. Puta. Morri. Putamos bem, hein. 16, velho. Aí, deu bem o outro lá em cima. Boa, boa. Granada. Tuxei o gancho no cu dele. Tô tomando tiro nas costas, velho. Matei, matei o cara que derrubou. Lá dentro, aí. Lipão, lipão. Toma lá assim que eu tô chegando. Peguei uma lá. Ah, ó. Ó, um curandeiro aqui, ó. Acho que era de patinho. Ah, meu, 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 meu. Ah, me curou aqui, velho. Aí, time, na moral, tá lindo isso aqui, hein. Minha nossa senhora. Nossa, porra, entrei desacreditado, velho. Também, entrei desacreditadíssimo. Por quê, velho? Quem sabe de quatro? É, ó, fica perto do Brutamontos aqui do curandeiro, gente. Não precisa separar muito, não. Aqui, 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 ó. Tô no centro, tô no centro. Vamos pra lá, Lipão. Chega aí, chega aí. Tô bravo, vamos pra lá. Nossa, que mentira, velho. Só atirando a cara, velho. Cadê o curandeiro? Vem, curandeiro, cacete. Valeu, mano. Tô com uma culpa do levantar aqui, ó. Tô com uma culpa da vida aqui, querido. Ô, Lipão! Cara, é, mano. Olha isso. Olha isso. Olha o pretão dele. Isso. Ó, o Brutamonti descendo pipoco no maluco. Mano, os caras tão fugindo só, velho. É? Tá aparecendo a gente nas primeiras partidas, velho. Né, malandro? Olha aí, ó. Só que olha a diferença da gente agora. Movimentação tática. Ajuda, né? Chamando os parça. Chamando os parça. Nossa, outro do... Granada aí no nosso pé, velho. Ó, por que só eu, velho? Que triste isso. Eu não vi granada, não. Nem apareceu alerta, mano. Nossa, vem no penhasco. Fiz a linha. Pô, time foi doido aqui, ó. Tem tesouro aqui, ó. Tem tesouro aqui, ó. Caralho, peguei um de duzentão aqui em cima. Peraí, peraí. Não empolga, não, Dudinho. Relaxa, relaxa. Não, não, não. O grupo tá aqui em cima. O grupo tá aqui, ó. Lugar ótimo. Mais um ajudante aqui. Mas, ó, se você chamar um ajudante quando o outro tá... O outro só... Que lugar lindo, mano. Que lugar lindo de Deus. Nossa, eu levei um maluco daqui com um tiro de revólver. Ó, o outro ali. Eu tô nessa esquerda ali, pão. Ó, vizinho, vizinho, vizinho. Calma. Vou pôr ver aqui. Caiu, 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 caiu. Segura! Calma, calma. Boa, time. Boa. Eu também ajudei. Eu me perdi. Mano, é grupo de extermentes. Chega no lugar, elimina, vacuta, elimina. Tá lindo, tá lindo. Mano, eu me perdi aqui, viado. Caralho. Ali, ali, ó. Esquerda aqui tem. Ah, tá, tá, tá. Aí, velho. Ó, os caras. Ó, macumba, macumba. Corre, 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 corre. Ah, não, 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 a macumba me pegou. Caralho, macumba atravessa a parede, mano. Ai, eu deitei a mina antes da puta. Eu deitei a mina e a macumba me levou. Tem uma mina do lado da macumba ali. Consegue vir pra cá, Patife? Deixa eu ver. Peguei, Patife. Peguei ela. Pegou boa, beleza. Fez uma dame aqui. Ah, você tacou uma macumba aqui. Cuidado, Sinks, corre, Sinks. Eu vou cair de novo. Se você quer, eu te levanto com a minha macumba. Ai, me prendi aqui, velho. Te levantei, te levantei, te levantei. Nossa, linda, velho. Nossa. Nossa, essa foi muito sensacional, sim. Nossa, essa foi muito foda, velho. Caraca, mano. Nossa, o Vitor, velho. Granada. Ah, mentira, o maluco tá em cima, velho. Estupa, 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 estupa. Nossa, velho. Olha, minhas costas, minhas costas. Aqui, ó, socorro. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Em cima, em cima, em cima. Dá cobre aí, Duda, dá cobre aí, Duda. Dá cobre aí, Duda, dá cobre aí, Duda. Ih, eu caí, velho. Ai, que boa, tá? Não, caiu, vem, Duda, vem, Duda. Vai deidando, deidando pra caralho nela. Tô dando cobre, tô dando cobre. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ô, não tá curando, fica quieto. Fica parado, filho. Aí, boa. Falta 10, cacete. Nossa, 30 a 10. Que couro, velho. Tô ralando ele. Esse bederinho é do pai bola, meu. Lê embaixo, de pão, lê embaixo, de pão. Ai, mano. Quis matar a fardinha lá. Nossa, bicho. Mais uma, malandro. Nossa. Tô, malek. Esse suporte tá foda, tá lindo, de boa. Nossa, tô com 2.500 pontos, velho. Tô viajando aqui, mano. Também tô com pontos pra cacete. Peguei um aí em cima, hein, galera. Boa, boa, boa. Aí, tá caidinho aí, ó. Aí. Boa. Nossa. Ai, ai. Ah, não. Aqui em cima, velho. Corri, morri. Calma aí, Lippon. Eu acho que o cara vai querer me te apagar, mano. Vem caripão, vem caripão. Cai, Lippon. Caralho, não morre, velho. Nossa. Isso morreu definitivamente. É, mata ela. Ela não morreu, não? Morreu, morreu. Mas, caraca, mano. Nós dois tavam atirando, né? Eu tô indo sozinho. Recua, recua, recua aqui, beleza. Aí, aí. Nossa, deu uma no coração do maluco. Aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, ó. Meu Deus. Peraí, peraí. Não mata não. Mata não. Ah, já era. Mataram. Aqui, aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Cuidado com ele que tá puxando. Cuidado com ele que tá puxando. Nossa. Caraca, eu não sabia que dava pra fazer isso. Esse negócio de puxar é muito a pena. Dá pra você chutar ele, mano. Dá pra você chutar. Ele, ele me puxou, velho. O cara se jogou, mano. Tá aparecendo comigo, velho. Ih, bruta monstro dos caras no meio aqui, ó. Vou tacar uma macumba ali, ó. Ai, pegou na bunda do Guido, eu acho. Vem, macumba. Vai, macumba. Pega o bruta monstro, macumba. Bruta monstro já era. Vai nas costas, time. Pelo meio, pelo meio, pelo meio. Nossa, macumba é no nosso pé, velho. Caraca. Falou a macumba do meu lado. Outra macumba. Meu Deus. Ó, a deserrinha. Vamos lá, ajudante, mano. Vamos lá, ajudante. Pai, diabo. Aí, tu quer que tinha aqui no cantinho caidinho aqui, ó. O pati. Consegue? Eu levantei, eu levantei. Nossa, o meu bruta monstro ajudou pra caralho, mano. Nossa, valeu. Chamei um assassino, meu Deus. Também. Nossa. É agora. Vamos finalizar essa bagaça aqui. Boa, Sinks. Já era, acabou. Acabou, time. Já era, mano. Boa. Que surra, velho. Que surra. Eu fiz 15 barra 3, mano. Eu fiz 15 barra 3, tio. Que lavado. Os caras estão na raiva. Nossa, eu morri uma vez, velho. Nossa, time. Isso foi muito lindo. O que a gente matou é o quê? Abate ou é cacete, velho? Meu Deus. O Duda, não. O Duda ficou negativo. O Duda ficou negativo. Ficou não. Ah, não. Vai se fuder, rapaz. Nossa senhora. O Edris, porra.